Olha o gol! Gol! Uma bleed sensacional! Medida de bola em profundidade. Gol! Para empatar o jogo. Tudo igual. Gol! Rebate o goleiro. Tem sombra. Na trave. Que bomba foi essa, me conta, Caio. Mário Gomes. Gol! Está tudo igual. Robert Pires. Gol! Pega o goleiro. Segue o lance. Gol! Pode fazer para desempatar. Gol! No finalzinho! Gol! Querido?